Quem vai acreditar em meu versículo no momento de vir, se estivéssemos com os seus mais altos desertos? Ainda que o céu sabe, é só como uma tomba que escreve sua vida em shows, não em metade de suas partes. Se eu puder escrever a beleza de seus olhos e garantir números de todas as suas respostas, eles me chamam, Odisseia, esse poeta lia. Tão de jovens, todos os olhos, todos os olhos, todos os olhos, e suas próprias regras, por termos de poesia, e uma canção antiga, mas que alguns dos seus Quem crescerá, quem crerá nos meus versos algum dia, se tanto louvam tuas qualidades? Mas sabe o céu, que são a tumba fria a te esconder a vida, e só a metade dizem de ti, se teus olhos somente ou tuas graças todas cantassem, o futuro diria, o poeta mente, que o céu não toca assim, humana face. E então os papéis já desbotados seguiam como velhos falastrões, escarnecidos, e os teus dons deixados no esquecimento de banais refrões. Mas terás, se um teu filho tiver tanto, dupla vida no filho e no meu canto.